Não apareceu, é o fim da aventura humana na terra Meu profeta a Deus, vivemos nós dois na casa de malé Olha o que me mandou, é o final de feia Só quem estiver feliz como eu, tira os pés do chão Vem curtir o Salvador O nosso amor na última chama, amém Além do meu livro, eu vou voar, eu vou voar Só seguir um como você E o mundo bem alto, me abraça pelo espaço distante Me cobre no teu corpo e me dá, me dá A força pra viver, na palma do amor está aí, meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu Teus amores, é o fim da aventura humana na terra